Projeto Sistema de Segurança da Mansão Maromba E aí galera da firmeza, Projetinho Mansão Maromba, tá? A gente tá fazendo aqui todo o projeto aqui pra fazer a estação do Sistema de Segurança da Mansão Maromba Um bonequinho aqui, aqui é onde a gente vai colocar aqui o sistema de monitoramento Aqui a gente vai colocar o rack nessa parte aqui, onde vai ficar os dois DPRs Onde a gente tem todo o planejamento aí pra fazer a passagem de cabos E eu vou tentar explicar tudo aqui pra vocês aí, como que a gente tá fazendo E os materiais aqui que a gente tá usando, beleza? Vamos acompanhar tudo que vem por aí, vocês aprendem um pouquinho mais também de seus sistemas de segurança E aí galera, aqui é a área da Academia 1, aqui a gente tem que utilizar aqui duas câmeras, tá? Que é um ambiente que a gente tem ponto cego, e aqui ele também não quer utilizar aqui ponto cego, né? Vamos deixar ponto cego A gente vai colocar uma câmera em um ponto, que é ali no começo, olha ali nesse ambiente E mais uma câmera ali no final, olhando também de lá pra cá, né? Duas câmeras cruzando pra vir os dois lados do local A gente vai utilizar nesse ambiente duas câmeras VHL 1120 Uma câmera HD que já tem uma definição boa, porém tem uma grande abertura angular Beleza? Agora a gente vai ver o outro lado da Academia São duas Academias aqui Aí galera, essa daqui é a Academia parte 2, tá? Que são dois lugares, aqui em um esquema a gente vai colocar aqui duas câmeras Câmeras interbradas aí com mais abertura, câmera HD, daquilo de reprodução A gente vai colocar uma naquele canto ali, ó Pra mostrar aqui de lá pra cá E mais uma nesse canto aqui, ó Pra mostrar daqui pra cá Então galera, aqui tudo foi pensado pra fazer aqui o projetinho 100.7, tá? O teu grupo falou, mano, me dá uma atenção na hora E a atenção tá dada, tá? Vai sair aqui um projetinho diferenciado aí Como vocês nunca viram na internet Acompanha E aí galera, esse daqui ele é o tatame da Moçamaroma É a área de luta, beleza? Aqui a gente tá precisando colocar duas câmeras também Pra ficar sem ponto cego nenhum A gente vai colocar uma câmera desse lado aqui Pra pegar esse tatame E a gente vai colocar mais uma câmera naquele lado Pra gente pegar os dois lados do local Com alta definição Nesse local a gente tá pensando em colocar aqui Duas câmeras da IPGA Com resolução Full HD 1080p, beleza? Pra ficar sem ponto cego e também pra você conseguir dar um zoom aí E ter mais detalhe, beleza? Nessa parte é isso Aí galera, esse daqui é a varandinha aqui Da Moçamaroma, tá? Último andar E aqui o projeto vai ser tudo câmera Full HD Pra esse ambiente aqui Pra ter aquela melhor definição Aqui a gente vai utilizar quatro câmeras da IPGA Sendo duas modelos de externo Pra ficar nessa parte aqui, ó Uma naquele canto E outra naquele canto Pra nós possamos fazer Pra gente ver os dois lados aqui Com alta definição E aqui tem a área do cachorro também, ó Aqui é o ambiente equipado Os cachorrinhos, ó Aqui os cachorrinhos E outra ali, ó Aqui é a área dos cachorrinhos Os cachorrinhos também merecem Aqui esse sistema de monitoramento A gente vai utilizar mais uma camerazinha Daquele lado E aqui, ó E aqui, ó Tem a área da cozinha também E essa daqui é a área da cozinha Fechou uma asqueira, né? Pra fazer aquela fetinha A gente vai utilizar mais uma câmera Nesse ponto aqui Olhando aqui todo esse ambiente Aqui da área de festa, tá? Duas câmeras internas E duas câmeras externas E pega com qualidade em Full HD Pra ter aquela qualidade aí Que o todo mundo merece Beleza? É isso aí, galera Essa daqui é a sala de espera Aqui é a recepção, né? Que tem um... Só fazendo aqui, ó Pra você aguardar E aqui a gente vai colocar duas câmeras, tá? Pra ter um sistema de monitoramento aí bacana Nesse ambiente Como a gente precisa de um pouco mais de amortizante A gente vai utilizar em duas câmeras dentro do braço Mandeirou 11 e 20, tá? A gente vai colocar uma câmera aqui Pra pegar aqui tudo esse ambiente E monitorar aqui quem souber as escadas Porque aqui tem a escadaria, né? E aqui tem a área do podcast, tá bom? E a gente vai colocar mais uma câmera aqui Na área do podcast Pra você conseguir monitorar aqui Tanto a área do podcast, né? De inovação E a área ali da... Da de ladeira Que aí você consegue monitorar Pra ver quem tá mexendo também E aqui só é a outra sala Essa daqui é uma salinha de reunião Vai ser conectada com uma câmera aqui também E mais aquilo Aqui vai ficar o DPR, né? Vai ficar todo o sistema de monitoramento Pra gente colocar tudo aqui Pra ficar tudo organizado Pra sair em todos os carros É... Que esse local, né? A gente mandar... É... 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 Aí galera Essa daqui é a frente da nossa maromba E aqui a gente vai colocar três câmeras Assim, numa daquelas grandona Que gira 360 No formato espigidão Então eu consigo dar um zoom Pegar a poca de carro Lá da pro lado, lá A gente vai colocar uma câmera dessa aqui A gente vai colocar uma câmera aqui nesse canto Vou ficar lupa passada ali Mais uma nesse canto E vai colocar uma grandona Aqui no pé Porque é lá em cima Aquela com zoom Pra ele monitorar tudo que tá acontecendo aqui na parte de fora, tá? E aqui dentro E aqui dentro Também a gente vai colocar mais uma câmera aqui, ó Pra monitorar Onde fica o segurança aqui também, tá? Aqui fica o segurança Então vai ter mais uma câmera aqui Que vai colocar nesse local Beleza? Essa é a parte de fora E a entrada aqui Da mansão marona Aí galera Como é 32 câmeras aí Tá passando de carro Lembrando que aqui são sete andares Então imagina aí Como é que faz essa passagem de carro Se vem dar uma olhada aqui, ó Pelo processo envolvido aqui Na produção aqui do projeto Olha só o tanto de carro aqui Que tá sendo utilizado, hein? Olha ali, ó E é isso aí Agora vamos fazer Pra ver se acontecer aqui E atualizar todos esses cabos Pra montar aquele projetinho diferenciado aí Porque eu vou Aí galera Essa daqui É a sala da bagunça Aqui, ó A gente tem um monte de De coisa Vários pipa Aqui a gente vai colocar Mais uma câmera também, tá? Pra ficar nesse cantinho aqui, ó Combinado Vai ser uma câmera aqui Uma câmera aí Pega aí em Full HD Pra ver todos os detalhes, tá? E vir aqui, ó Aí já fica a porta de saída Da mansão E aqui fica A sala do YouTube Aqui do Otoguro Esse aqui é o Lucas, ó E aí, rapaziada Olha o Lucas aí, ó A Navaí Luca aqui das câmeras Tá fazendo trabalho Na mansão maromba aí, ó Monta 10 Tá começando o projeto aí, ó Olha aqui a salinha Salinha é a toca aqui, ó Do Otoguro Tem alguns milhões aí, né? Tem alguns milhões aí Esse tá ali também Aqui vai ficar mais uma câmera também Naquele cantinho ali Beleza? E aqui desse lado aqui, ó Fica a garagem, né? Fica as magas aqui Vamos olhar Só os trator Tem todo o acústio aqui, ó Tem duas portas Aqui também vai ficar uma câmera A gente já deixou aqui o carro passar Tá vendo, ó? Então mais uma câmera aqui Nesse estúdio E tem mais uma outra parte aqui da garagem Aqui no final, ó Olha só, galera Aqui todas as portas Vai fechar a luta de final, hein? Tudo assim E aqui é mais uma garagem, tá? Pra guardar o carro E mais uma câmera aqui, ó Aqui também vai colocar uma câmera da Ípiga Full HD Pra ter mais detalhes aí Mais desentridade Na hora de puxar a gravação Pra puxar os detalhes Beleza? Então essa aqui é a parte de Parte de baixo Aqui No TR, tá? Pra mostrar uma ronda Aí, galera Olha só A nossa equipe de estados Fala aí, José Esse aqui é o José Passador de cabo aí, ó Junto com o Thiago Olha o tanto de cabo aí Que a gente tá desenrolando, hein? É muita coisa Fala aí, José Vamos dar mensagem aos caras Ó, pera, pera Ó A gente vai te ajudar Fala aí Número para o contato Número para o contato Fala aí 965665024 É, você instala para toda a região Ou só Qualquer lugar? Falando bem de qualquer lugar Fechou Aí, galera Aqui é um sistema bacana aí Com a situação top Sem dor de cabeça Chama o Thiago aí Chama o José Que os caras desenrolar Na instalação Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí